Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vinda ao nosso programa Mulheres aqui na TV Gazeta, uma quarta-feira maravilhosa que começa com ele, Silvio Rezende. Aê, boa tarde Brasil, boa tarde Regina, boa tarde as nossas fãs que estão em casa. Voltei e voltei com novidades. Mas você vai contar já ou daqui a pouco? Agora já. Oba! Novidade boa que eu adoro colocar a mão na massa e agora hoje nós temos uma modelo aqui para radicalizar, cortar tudo, vida nova, cabelo novo, tem até a foto dela, você sabia? Ali está, olha aí. Olha! Mirela, olha o cabelão da Mirela. Nome de modelo. Modelo, nome de modelo. Ela é produtora de eventos, a Mirela, está aí há quase um ano e pouquinho sem fazer nada no cabelo. Então eu vou transformar, lancei o desafio, ela falou assim, Silvio, olhos fechados, estarei até o final do programa que eu quero ver só o resto do cabelo. Que saudade. Eu também estou com saudade. Que saudade de fazer isso. Estou louco para colocar a mão na massa. Então, bora lá. Ela já está aí? Já está aqui no camarim. Tá. Mas eu não vou te mostrar agora não. Combinado, meu querido. Segura um pouquinho aí. Combinado, meu querido. Até daqui a pouco. Então, bom trabalho, Silvio Resende. Tchau, tchau. Silvio Resende com a Mirela. A Mirela já é linda, vai ficar maravilhosa, né? Vai ficar linda? Minha filha, você vai ver. Essa mulher aqui vai sair uma nova Mirela. Vai ou não vai, Mirela? Vamos, né? A Mirela, Regina, é fãzona do programa. Assiste Mulheres sempre. E hoje ela falou assim, Silvio, pode fazer tudo o que você quiser, transformar. Ela pediu para cortar igual o meu, mas eu acho que eu não vou fazer isso não, viu, Rê? Não vou não. Daqui a pouco eu começo o corte e vou explicar passo a passo. E tem dicas bem bacanas para vocês hoje também, em relação à queda e muito mais. Combinado, prazer em conhecê-la. Mirela, até daqui a pouco. Silvio, arrasa como sempre. Já preparei a cor, as mechas dela tudo prontinha. Depois eu explico o que eu fiz e os tons que a mulherada adora para fazer em casa. Combinado, meu querido. Até já, já. Silvio Resende, arrasando na Mirela, tenho certeza. Com certeza, Rê. Tô arrasando na Mirela, deixando ela mais gata ainda. Já fiz a cor, como eu disse no início da nossa chamada. A Mirela tava com a raizinha um pouco grande, tipo um tom de um castanho escuro, devido ao seu tempo, né? Não retocou em geral. Aí, Rê, eu fiz fios em transparência, com pó clareador, né? No cabelinho dela, de 20 volumes. Eu sempre utilizo bem fraquinho para clarear gradativamente. E no final, né? Nós fizemos uma maquiagem nesse fio, sem abrir totalmente o cabelo dela. Ou seja, mantendo um fundo mais escurinho para dar durabilidade para a cliente também. Isso é muito legal. Até mesmo nesse período, a gente tem que pensar muito na cliente com relação a isso, né, Rê? De não ficar tendo obrigação de retocar o cabelo mensal, quinzenal, em geral. Exato. Isso é bacana o truque. Então, o truque que eu ensino para vocês aí de casa, meninas, é... Use os tons para o bege, misturado com dourado. O exemplo aqui da Mirela foi o 7.31 com 8.1 e 20 volumes, tá? Aí eu abri bem as mexinhas, clarei aí toda ela e depois eu fiz somente essa marmorização. Sem ter que fazer tanta química, tingir o cabelo dela, Regina, para depois fazer as luzes ou vice-versa. É muita agressão para o fio. Isso não é legal, né? E aí nós marmorizamos, criando esse efeito de um tom, um louro pastel, um louro beige. A mistura dela combina com quase todo tipo de pele. Todo mundo pode. Em geral, quem tem branquinhos ou que está assumindo os branquinhos, pode fazer essa mistura, pode fazer essa técnica que fica muito legal também, viu, Rê? E aí, como a Mirela está passando por uma queda muito grande, né? Todo mundo, na verdade, todo mundo está passando por uma queda. Eu estou dando uma boa repicada, uma boa camada no cabelinho dela e tirando também um pouco esse peso do fio, mudando. Não posso e não vou fazer um corte curtíssimo nela. Nós conversamos, já expliquei, para ela um pouco de visagismo também, Rê. Porque se eu deixo muito curtinho, vai dar mais trabalho para ela e, como ele não é um cabelo tão liso, ele vai dar uma certa volume, vai dar obrigação de escovar toda semana, todo dia, toda hora, escovando. Ou seja, não vai ser um cabelo muito prático, viu, Rê? Entendi. Não vai dar aquela praticidade para ela. E aí, eu estou fazendo aqui, ó, as camadinhas para esse tipo de cabelo, né? Um cabelo que tem uma ondulação e é um cabelo que é forte, ele é um cabelo grosso. Estou dando essa repicada nele todo para dar essa camada, essa leveza, essa ponta mais desconectada. Ele fica entre um short bob, na verdade é um cabelo short bob, com pontas bem desfiadas, Rê. Olha que legal. Fica bem bacana, né? E o tamanho dela aqui na altura do ombro é um cabelo que combina bem com todo o formato de rosto. Quando for malhar, por exemplo, ela pode somente prender essa região frontal e fica muito legal também para o cabelinho da Mirella. E praticidade. Lembrando, né, que esse cabelo vai demorar aí uns 4 a 5 meses para ela poder retocar. Não precisa ficar retocando sempre. Vai demorar bastante para fazer esse retoque, porque as mechas não grudaram na raiz. E se tiver que fazer retoque, a minha dica para as clientes que estão ouvindo a gente falar Ah, mas o que eu faço com meus branquinhos, né, Regina? Porque as pessoas falam, gente, meu branco cresce muito, aparece tão logo, o que eu faço? Aí você usa um loiro médio com 10 volumes, só na raizinha. Vai disfarçar os branquinhos, vai dar uma cor bacana e não vai ficar aquela faixa grandona na cabeça, viu, Rê? Isso é muito legal também. Ô, Rê. Diga. Eu falei no início que nós tínhamos uma dica, ó, já terminando o corte dela, facilitando bastante e, ó, despontando, desconectando, desfiando os fios. E como é só nas pontinhas, isso não vai acarretar problemas no dia a dia dela. Dá esse aspecto de cabelo despontado, fácil, prático e penteia com as mãos e tá pronta, Mirella. Eu falei no início do programa que eu ia ter uma novidade, lembra? Lembro. Eu falei que ia ter uma novidade muito legal em relação às pessoas que estão com queda de cabelo. Ó, já terminei, finalizei, ó, praticamente prontinha, ó, que delícia. A massa finaliza. Eu já lavei o cabelinho dela, tá um cabelinho limpinho. Eu havia falado com relação a uma grande novidade pras nossas clientes, pras nossas fãs, né? Que é pra todo mundo hoje em dia falar, eu estou com queda de cabelo, meu cabelo tá caindo muito, né, Regina? Tem uma grande, uma mulherada aí toda falando, meu Deus, meu cabelo tá caindo demais da conta. O lance da Covid também, que a cada quatro pessoas, uma foi comprovado cientificamente isso, tem uma queda grande, né, do cabelo. Então eu tenho uma dica muito legal hoje pras pessoas que estão assistindo a gente. Aqui está, ó, AirVic, um grande lançamento aqui hoje no Mulheres. É o AirVic, que é um tratamento, cabelos fortes, saudáveis, resistentes. Ele vai promover uma sensação, Regina, de uma estimulação no couro cabeludo, uma sensação de autoestima da cliente, fortalece os fios, anti-oleosidade, acelera o crescimento e ainda tem um detalhe, viu, Rê? Ele contém biotina, extrato de jaborandi, olha que bacana, hein, gente? Nanotecnologia, porque todo produto, ele foi feito com nanotecnologia. E tem também o depantenol e muitas outras vitaminas, proteínas, que vai ajudar você a acabar, acabar, Regina, e você de casa com a queda do cabelo que você tem aí, hoje em dia, reclamando da queda. É muito simples, vou aplicar a clamirela, vou aplicar, ó, passo a passo, de três a quatro borrifadas na região massagem, onde você tem a queda, a região que está mais frágil, aquela falhazinha, ó, você vai passar, massageia com o cabelo limpo duas vezes por dia, viu, Regina? Tá. Não vai enxaguar, e essa massagem, ó, é como eu estou fazendo aqui, ó, três, ó, massageia, que é onde a região dela, que mais tem os baby hair aqui, ó, que caíram. Massageia, ele vai ajudar a crescer os seus fios, devolver aquele cabelo que você sempre sonhou, aquele cabelo com volume, aquele cabelo saudável, elimina a oleosidade, Rê, olha que bacana, as nanotecnologias do AirVic, ele promove isso, vai ajudar o cabelo a ficar forte, saudável, 90%, né, 90% das pessoas que já utilizaram tiveram um crescimento absurdo no cabelo, então é muito legal, viu, Rê? Muito legal mesmo. Super bacana, eu estou usando, ó, beleza que vai transceder, que vai fortalecer, eliminar a oleosidade, deixar seus cabelos bonitos, saudáveis e um crescimento muito mais forte para os seus cabelos, viu, Rê? Fica a dica aí para você e para o pessoal de casa, né, Rê? Maravilha, aí daqui a pouco a gente vê a Mirella mais maravilhosa ainda, né? Com certeza, vou terminar a aplicação do AirVic aqui no cabelinho dela, finalizar todo esse processo e aí eu volto aí para o estúdio para mostrar o resultado dela, tá bom? Até daqui a pouco, combinado. Preparem-se. Olha, a gente dá risada com o Silvio, viu, mas é engraçado, além de muito competente. Ai, meu Deus, mas é, olha, todo mundo de azul hoje, né, César? Tá vendo, tá tudo azul, aqui tudo azul. Mirella tá maravilhosa. A Mirella tá linda, mas eu quero mostrar o antes da Mirella, porque aquela Mirella que vai aparecer aqui nesta tela, ali está, essa Mirella aqui não existe mais, ela já tá longe daqui, porque eu já transformei, fiz um corte para valorizar o rosto, um corte com visagismo, afinando o rostinho da Mirella, valorizando essa menina que ela tem um rosto lindo e um cabelo maravilhoso, corrigir cor, corte e uma nova Mirella, porque aquela ali, um, dois, três e, ó, nova Mirella, ali está, pode virar, Mirella, vira, vira, vira. Aí, olha lá, Regina, para tudo. Para tudo, maravilhosa ela. Pronta para a estrada de novo. Mirella, balança a cabeça, vai, balança, esse short bob seu, nessas mechas peroladas com fundo avelã, é tudo seu, pode bagunçar, jogar, amassar, escovar liso ou fazer os waves, porque mulher fina como a Mirella faz wave. Gostou, Mirella? Adorei. Gostou, amiga? Muito bom. Quer mandar beijo para alguém? Bom, tem tanta gente assistindo, todo mundo é fã do programa e a família está toda lá, a filha, os amigos, a galera da produção, todo o pessoal da graxa que está trancado dentro de casa nesse momento, está todo mundo assistindo, então, beijo para todo mundo. Mas ela ficou mais maravilhosa, porque já é uma mulher bonita, ficou poderosa. Tá, gira, Mirella, gira, faz um giro assim, 180, 220, olha, olha, tá, meu bem. E ela já faz até o olharzinho de quem está com autoestima lá em cima. Segura a Mirella no dia das mães. Obrigado, viu, Mirella? Muito, muito, muito lindo. E dentro do estilo dela, que é importante. Pois é, um cabelo chique, um cabelo fino, que combina com o rosto dela e com todo mundo também combina, viu, gente? Ó, quem quiser, aproveita que já estamos abertos. Aê! Graças a Deus, ô meu Deus, já está aberto o salão. 2976-7932 e o 2973-9834. Vou trabalhar sábado? Vou, sim, claro. Não é feriado para mim, que eu estou desde janeiro já de feriado. Boa. Não posso mais ficar parado. Pode ligar lá amanhã ou liga agora ou manda no meu Instagram, que eu respondo agora também. E já pode marcar pelo Instagram também. Silvio Rezende, oficial. Manda mensagens, tem promoção para o dia das mães. Vou dar desconto, vai ter um kit de produtos lá para o dia das mães. Eu não quero ser indiscreta, mas o que o Silvio Rezende vai fazer hoje à noite? Hoje à noite? Trabalhar. Vou para a Top FM daqui a pouquinho, às 19 horas, com o Oxidense, eu e meu amigo Carlinhos. Vou sortear presente para as pessoas, kit de produto e muito mais. Me segue lá, Silvio Rezende, no Instagram. E vai ter brincadeira? Porque sempre tem umas frases, umas coisas assim divertidas. Hoje tem uma frase legal para as mães. Pronto. Vai mexer com os nossos passados. Ai, já estou curiosa. É a partir das 19 horas. 19 eu estou ao vivo lá. Pronto. Acaba o Mulher, você toma um banho, come alguma coisa e já liga. Talvez eu saia um pouquinho antes, porque eu tenho um encontro às 8h30. Encontro coisa boa. O que você pensou, Regina? Coisas. Eu li aí agora. É um encontro que vai ter, um encontro que eu participo hoje à noite. Provavelmente vai ter um encontro na Castelo Branco hoje à noite. Então eu tenho que ficar até às 8h30 só. Maravilha. Mas eu estou no salão trabalhando. Pois é. Manda um beijo para a sua equipe, parabéns pela volta. Um beijo para o Tony. Até quarta-feira que vem, mas à noite eu estou no Oxidense. Obrigado. Beijo até quarta-feira, minhas amigas do Mulheres. Quarta vai ter muita transformação de novo aqui no programa. Oba, estava com saudades. Beijo, Rê. Até mais. Obrigado. Tchau, tchau.